Meu Deus do céu, deu minha hora aí, Brasil, obrigado, olha, não foi isso que eu fiz isso aí não, a minha vida está correndo risco aqui, tá, ontem ela podia estar, ó, o Caio Leonardo, ele falou que ele, I believe I can fly, I believe I can turn the sky, eu acho que eu vou ter que pular ele no chão antes, a gente usa a câmera de cima, ali atrás, não, legal, porque aí se der, né, B, O, dá lá embaixo, lá, tá, aqui atrás, não, tá, ó, depois é ali, ó, que eu tô com o escudo, tem mais espaço, vamos lá, temos um, peraí, peraí, Brasil, Lembro do Se Beber Não Casa, que o Japinha falava isso, também gostar umas coisinhas aqui atrás, e se ele vier aqui pra trás, pelo menos, Ele corta as mochilas, não pega, ele corta os mochilas, não pega na madeira, seu microfone tá aqui, ó, eu vou pedalo, pra você continuar sendo ouvido, pelos espectadores, Oi, Web Specs, Oi? Ah, tá usando o bom também, Bom, gente, agora é a hora do experimento, né, Eu tô aqui atrás, vamos ver se o porco vai voar Opa! Tá voando! Eu só tenho medo desse negócio, o sensor dá uma loucura no meio Ah, não é pergada pra ser perdido, não, pô! O porco tá voando, galera! É o porco voador Porco voador No louco infinito, Deixa eu subir um pouquinho mais aqui ó, Olha lá Tá girando Olha o porco, o porco está Eu falei pra você Que ele compensa Falei, não falei aqui O negócio segura vento De 60 km por hora Que é um porquinho desse Eu não tava preocupado com o vento Eu sei que ele se equilibra Era com o negócio de sensor Não, o sensor, peraí Eu estudei ali a melhor forma Parece uma gambiarra isso Mas isso tem uma ciência por trás Eu pesquisei esse negócio O que o Paulo tá falando aí? Eu fechei Aí ó, imagens do porco voador, Brasil Tá aí, ó Porco voador só no loop Agora, Nanete Eu tenho um desafio pra você, ó Aperta o porco no ar Impossível Peraí, peraí, peraí Peraí, ô Ô, ô, velho Ô, pra cá, tá aí Ah, ele conseguiu Olha aí Que loucura, 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 loucura Eu falei, eu falei Isso aqui não é gambiarra não, gente O menino aguenta Ó o porco Você está bem? Nenhum porco foi ferido nessa gravação? Não é meu primeiro Mavic, não, gente Não é a primeira vez que faço essa loucura, não Nenhum porco foi ferido Aí, ó, olha aí, ó Destreza É com o Will Não, você parece que tô fazendo uma gambiarra aqui com a Silver Tape Mas foi calculado toda a metragem aqui De acordo com o peso do porco A aerodinâmica Não, movimentos friamente calculados, ó Rolou aí, tá aí, ó Criamente Agora, já que amanhã a SpaceX já tá fazendo O povo já quer, ó O povo já quer o porco no espaço, Nanete Ó lá, agora queremos o porco no espaço Vamos colocar ele lá, SpaceX SpaceX